Olá, Pet Lovers! Meu nome é Jade Petronilha, eu sou médica veterinária e hoje eu venho aqui para apresentar mais um Pet Love Responde. Nesse episódio, vamos tirar as suas dúvidas sobre o comportamento de cães. E antes de começar, eu quero pedir para você dar o seu like e principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos. E o Ricardo disse o seguinte, meu cachorro vai assistir pela casa inteira, esfregar o focinho dele onde ele fez ajuda a ensinar? Não, Ricardo, pelo amor de Deus. Isso é super ultrapassado. Há 20, 30, 40 anos, realmente essa era uma técnica muito difundida entre os adestradores. Mas hoje a gente sabe que isso não é bom porque acaba sendo ruim para o pet, obviamente, né? Ter o focinho dele esfregado ali. Lembrando que para o cachorro fazer xixi em qualquer local é o normal. A gente é quem põe, né? Porque, obviamente, a gente, ali no dia a dia, é impossível ficar com xixi pela casa inteira. Como que a gente pode minimizar essa questão e orientar o pet a fazer o xixi onde a gente quer? Todas as vezes, depois que ele comer, você vai levar o pet até o local e estimular. De que forma? Faz xixi, faz xixi, fala com ele, conversa com ele e espera ele fazer o xixi e o cocô. Fez o xixi e o cocô? Faz festa, agrada, dá petisco, faz tudo ali para ele ficar feliz. Com o tempo, ele vai associando aquele local a algo positivo e ao xixi, ao cocô e vai fazer mais. O que você não deve fazer, além de esfregar o focinho dele, brigar com o pet quando você pegar ele no pulo fazendo xixi e cocô. Por quê? Ele pode entender que fazer xixi e cocô na sua frente é errado e isso também pode inibir esse comportamento normal, né? De defecar e fazer o xixi. Às vezes as pessoas falam, ai, mas ele tá fazendo ali do lado do tapete. Ele tá acertando teoricamente, porque você não sabe se ele, por exemplo, colocou a pata no tapete e fez o xixi por fora. Existem alguns produtos no mercado que a gente pode utilizar especificamente no local em que ele não pode fazer xixi e ele fez o xixi errado. Como? Esses produtos fazem uma reação química com o xixi e com o cocô que tiram pro pet o cheiro do xixi e do cocô. Na maioria das vezes, os produtos que a gente usa de limpeza normais, habituais na nossa casa, não fazem isso e por isso eles acabam fazendo novamente no mesmo local. Onde ele pode fazer xixi? Você pode utilizar os produtos também veterinários que tenham amônia quaternária. Por quê? A amônia também está presente no xixi e acaba reforçando aquele cheiro naquele local. Então o ideal é sempre usar esses produtos onde ele pode e não onde ele não pode fazer xixi. Inclusive esses produtos que eu citei, a gente vende na Pet Love, é só acessar o aplicativo ou o site. E vamos lá. Quando chove, meu cachorro late pra todos os trovões. Isso é medo? O que que eu faço pra ele parar? Marlene, muita gente não consegue entender o que de fato acontece com os cães que latem tanto pra trovões. O que que acontece nesse caso? O cachorro late e o trovão para. Então ele faz uma associação de que toda vez que ele late, o trovão para. E é por isso que ele não para de latir toda vez que chove. A gente precisa entender que é isso que acontece. Então quando o pet se comporta desse jeito, sim, o trovão está incomodando muito ele. Então a gente precisa trazer bons elementos pra que ele associe aquela situação a algo positivo. A gente pode trabalhar com feromônios sintéticos que causem bem-estar, que deixem o pet mais tranquilo. Hoje em dia a gente tem vários petiscos também que tem propriedade excalmante, seja por camomila, seja por maracujá. Converse com seu médico veterinário pra saber qual que é a melhor forma de fazer o seu pet ficar um pouco mais tranquilo nessa situação. O ideal é, se vai chover e você sabe que o seu pet tem problemas com trovões, evite deixar ele sozinho em casa. Porque muitas coisas, inclusive acidentes graves, podem acontecer por conta disso. Evite sempre deixar rotas de fuga com fácil acesso. O que são as rotas de fuga? Janela, sacada, porta. Ah, meu pet se escondeu, mas eu quero que ele fique comigo. Não, deixe ele ali escondido porque ali ele está se sentindo seguro. Obviamente, vá até o local pra ver como ele está, se ele está bem de saúde, né, se ele não está ali tendo uma reação muito exagerada. Faça um ambiente que ele se sinta confortável. Faça uma toquinha, de repente, com algo que você tem em casa, seja um cobertor, um edridom ou algo do tipo, pra ele poder ficar ali naquele ambiente até a chuva passar. Então, Marlene, ele pode estar sim com medo do trovão, ele pode estar sendo reativo ao trovão, mas, teoricamente, pra ele estar funcionando, latir pro trovão. A Cristina falou que o cachorro dela tenta sempre comer lixo e chega até a rasgar o saco de lixo. Ela quer saber o que fazer. O ideal é você fazer uma manutenção diferente desse lixo e não permitir que o seu pet tenha acesso a esse lixo. Por quê? No lixo, normalmente, né, a gente descarta ali, principalmente comida, às vezes papel higiênico e coisas que são mesmo atrativas pro pet. Até quando eu falo de papel higiênico, a pessoa pode falar, meu Deus, mas por que o papel higiênico é atrativo pro pet? Porque tem o nosso cheiro, né, então eles podem ter realmente um interesse maior. O que que você deve fazer? Opte por lixeiras que sejam difíceis de serem abertas, então, de repente, aquelas que você precisa colocar o pé, deixe lixeiras em alturas em que o seu pet não alcance. E mais, tente descartar esse lixo com mais frequência. E lembrando, né, que o lixo tem tudo ali que a gente descarta, é sempre imprevisível o que pode estar dentro do lixo. Então, além dessa questão tóxica, até de alimentos mesmo, que possam ser tóxicos naturalmente, tem também a questão da ingestão de corpos estranhos, como, por exemplo, ossos. A gente sempre descarta ossos dentro do saco de lixo. E é muito comum que cães, não só os nossos, como também os animais em situação de rua, tenham acesso a isso. Uma coisa super, super, super importante, que eu não posso deixar de falar aqui, quando a gente fala de animais que rasgam lixo, principalmente pensando nos animais que estão em situação de rua. Todas as vezes que a gente for descartar algum tipo de lata, a gente precisa amassar essa lata, porque o animal pode tentar colocar o focinho, ou até mesmo a cabeça, no caso de um gato, ou de um cão pequeno, lá dentro e sofrer um acidente gravíssimo. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado também, não só com os nossos pets, né, que mexem no lixo, mas também nos animais que estão ali em situação de rua e buscam por alimento. Então, Cristina, tenta seguir essas dicas e depois conta pra gente como que foi. E vamos agora, então, pra nossa última pergunta. E se ainda assim você tem dúvidas sobre o comportamento do seu pet, deixa aqui pra gente, que eu prometo que eu vou responder num próximo vídeo. O Rogério fez uma pergunta que muita gente acaba fazendo. Quando eu pego meu cachorro no flagra, ele fica todo culpado. Ele faz aquela cara de dó, acho que essa cara de dó todo mundo conhece, né? Ele sente culpa? E a resposta é muito parecida com algo que eu falei lá na pergunta do Ricardo a respeito do xixi. Não, ele não sente culpa. O que acontece com o cão? A gente chega em casa ou pega ele no flagra e começa a fazer um escândalo, né? A gente começa a gritar, a gente começa a dar aquela bronca e tudo mais. E o cachorro não entende o que está acontecendo. E é por isso que ele faz aquela cara de, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Ele não sente culpa, né? Ele não consegue fazer essa associação. E lembrando que a culpa é algo humano. Então, não, ele não sente culpa na maioria das vezes, né? Não é isso que acontece. Porém, ele fica completamente sem entender o que está acontecendo naquela situação. E muitas vezes os cães acabam ficando com medo por conta dessa nossa reação exagerada. E deixam de fazer algumas coisas por conta disso. Mas não, ele não está culpado. Pet Lovers, muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo até o final. E se você gostou, dá um like e compartilha. E se você quer ver outros vídeos sobre pets, clique aqui e se inscreva. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho